Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês viram aí no título do vídeo e também como eu falei no último vídeo de rotina de encomenda, hoje eu venho aqui mostrar pra vocês, ou melhor, fazer com vocês a sacolinha surpresa que o João Miguel vai levar na escolinha dele pra os amiguinhos dele, né? Vem aqui meu amor, dá oi pra mamãe aqui no vídeo, vem, dá oi pras pessoas, liga aí. Quantos anos você vai fazer minha vida? Seis anos, gente, dá pra acreditar que o João Miguel já vai fazer seis anos. Quem me acompanha aqui desde a época que o João Miguel tava na barriga, porque eu gravo vídeo desde essa época. Bom pessoal, eu pensei em várias coisas pra eu colocar nesse saquinho, né, surpresa, que ele vai dar pros amiguinhos dele lá na escola, na comemoraçãozinha da escola que ele vai fazer, porque amanhã, né, o aniversário dele na verdade é dia 29, sábado, só que amanhã, quarta-feira, que vai ser a comemoração na escola. Então, eu pensei em várias coisas, né, até saquinho de docinho mesmo, né, com pipoquinha, pirulito, docinho, esses que é mais comum a gente dar nas lembrancinhas, mas aí eu preferi fazer algo diferente, uma sacolinha diferente. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer, vou mostrar o passo a passo e também vou mostrar pra vocês tudo que eu vou colocar na sacolinha, tá bom? Como ideia pra vocês. O que eu vou colocar na sacolinha do João Miguel são coisinhas que ele gosta e que ele escolheu, tá bom? Então, assim, vai ser uma sacolinha do jeito que ele quer e bem personalizadinha, tá? Então, bora lá começar. Tô ansiosa, gente, porque é pra amanhã e eu nem comecei ainda a fazer. Na verdade, eu comecei, eu já imprimi algumas coisinhas aqui da sacolinha, então eu já comecei, mas bora, vou mostrar pra vocês. Gente, antes eu tô dando uma organizadinha aqui na minha mesa, porque a cada trabalho que eu faço, gente, de encomenda, meu Deus, minha mesa vira de pernas pro ar, não dá pra fazer nada. Eu, na verdade, gente, sou ansiosa, então eu já fiz tudo ali pra ver como que ia ficar pra eu fazer aqui junto com vocês, né? Imagina se eu venho aqui fazer com vocês e na hora não dá certo? Mas deu certo. Nossa, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Vocês já me ouviram falando isso umas 30 vezes, né? Mas é que eu tô realmente preocupada. Mas aí dá tudo certo. Agora sim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, vou mostrar pra vocês o que eu vou precisar pra fazer. A caixinha, tá? A sacolinha, gente. Sei que eu tô com a caixinha na cabeça. Primeira coisa é a sacolinha. Eu comprei essa daqui, ó. De craft mesmo. Eu vou usar ela um pouquinho diferente, né? Que vocês já viram aqui no meu canal, mas eu faço com laço, né? Com laço de fita de cetim, mas eu não vou fazer. Então, eu comprei. Ela tem o tamanho P, 15 por 9 por 21, ó. É a sacolinha que eu uso pra fazer lembrancinhas, assim, sacolinhas. Então, ela tá aqui. Eu acho ela bem grandinha, gente, pra pôr as coisinhas, ó. Dá certinho. Não é enorme, mas dá pra pôr. E aí, eu imprimi aqui uma faixinha, ó. Uma faixinha. Você vai escolher aí o tema. Na verdade, era pra eu ter impresso com a folha sem margem, né? Sem borda. Mas eu esqueci. E aí, ele fica um pouquinho menor que a sacolinha. Tá vendo, ó? Vai ficar um pouquinho menor. Mas não tem problema, porque aqui em cima eu vou colocar outra coisa. Então, essa daqui, você vai precisar. Também do desenhinho, né? Que você escolher aí. Ó. Como vocês podem ver, é o gato galáctico, tá, gente? Então, ó. Aqui eu vou colar assim, talvez assim. Não sei. Vou dar uma olhada ainda, gente. Vou ver o jeito que eu vou colar. Não sei. Vou ver. Acho que eu vou colar de assim mesmo. E aí, vocês têm que medir o tamanho da sacolinha, ó. Eu medi, mais ou menos, pra ficar no meinho, ó. E ficou desse tamanho. E aí, por último, essa tagzinha aqui, ó. Eu normalmente faço ela menor pra ficar penduradinha. Só que essa daqui eu fiz maior pra grampear aqui, ó. E é isso, gente. Não tem segredo. Eu já mostrei outros vlogs pra vocês eu fazendo. Vou abaixar a câmera aí pra vocês poderem ver, tá bom? Ó, gente. Aqui tá a sacolinha. Eu uso a cola pano, tá? A minha tá acabando, inclusive. Espero que dê. E aí, esse papel aqui, gente, que eu usei pra imprimir, é o 180, tá? Mas vocês podem usar o 180, o 150, papel fotográfico adesivo. Qual vocês preferirem. É que eu uso esse. E aí, eu passo cola nele todo assim, ó. Colo aqui. Eu vou colar deixando o espacinho na parte de cima, né? Que é onde eu vou colocar a tagzinha. Esse daqui, ó. Se eu tivesse fita banana, eu ia colar uma fita banana aqui e ia colar aqui, sabe? Pra ele ficar mais levantadinho. Mas como eu não tenho, eu vou colar com essa cola mesmo. E aí, gente. Na verdade, eu não queria essa partezinha branca, tá vendo? E aí, eu ia colocar esse daqui bem no meinho. Talvez eu coloque assim. Assim, acho que não fica tão feio. Mas se eu colocar aqui no meinho, eu achei feia essa reta aqui, ó. Então, acho que eu vou colocar bem aqui. E aí, eu acho que não fica tão feio, né? Na verdade, eu queria que ficasse assim. Mas como não dá, eu vou colocar assim. E aí, gente. Eu vou passar cola só aqui no meio, né? Se eu tivesse a fita banana, eu colocava. Mas como não tenho. E colar aqui, gente, ó. Sem segredo, gente. Sem segredo. E assim, fica a sacolinha. Tá vendo? Essa tagzinha aqui que eu fiz. Essa daqui, gente, lembrando que essa daqui é a mais simplesinha que eu tô fazendo, tá? Aqui, eu vendo, normalmente, ela vai com um laço aqui. Vai com a tagzinha com o nome da pessoa. Penduradinha aqui, não um pouco menor. Ela é diferente. Essa daqui é uma mais simplesinha que eu tô fazendo, tá? E aí, ó. Eu vou grampear esse daqui aqui. Mas é isso, gente. Daqui a pouco, eu volto mostrar pra vocês o que eu vou colocar dentro da sacolinha, tá? Bom, pessoal, já montei algumas ali, ó. Como vocês podem ver. E aí, eu vim mostrar pra vocês o que eu vou colocar nessas sacolinhas, tá? O que eu tô colocando, na verdade. Gente, eu tô muito animada, muito animada. Porque é a primeira festinha do João Miguel na escola, gente. Infelizmente, eu não vou poder tá lá, né? Pra acompanhar. Espero que a professora dele me mande algumas fotinhas. Pelo menos uma. Mas, sei lá, gente. Primeira festinha. Ano passado foi o primeiro ano dele na escolinha, né? Só que o ano passado tava tendo ainda coisa da pandemia, né? Então, eles não tavam fazendo a festinha. E esse ano, o João Miguel vai comemorar lá com os amiguinhos dele, né? Tem dois aniversariantes, na verdade, na salinha dele. Tem dois aniversariantes do mês. O mês passado tinha três, né? E esse é o João Miguel e mais um amiguinho. Então, eu tô fazendo a sacolinha aqui do João. Vamos lá. Já montei as sacolinhas aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar. Primeira coisa, gente. Eu quis, assim, eu quis colocar algo salgado. Algo pra tomar, né? Pra eles beberem. E um docinho, um chocolatinho. Era isso que eu queria. Eu tinha em mente. Ou um pirulito, ou uma bala. Um docinho e um chocolate. Não queria colocar um monte de doce, gente. Porque, sei lá, né? Muito docinho, enjoa, assim. Então, colocar uma coisa meio diferente, eu acho que é melhor. Eu acho que eles abrem o saquinho só na casa deles, né? Que o mês passado foi a primeira vez que o João Miguel participou da festinha. E ele trouxe o saquinho surpresa e abriu em casa. Então, eu acho que eles vão abrir só na casa dele. Vamos lá. Coisinha salgada que eu escolhi, gente. Eu queria aqueles mini salgadinhos, sabe? Mini ruffles, douritos. Só que onde eu fui, não tava com preço legal, gente. Então, assim, eu quis escolher coisas que o João Miguel gosta, né? Coisa que ele me ajudou a escolher. Mas que não fosse um valor tão caro, né, gente? Afinal, são 16 sacolinhas. E eu fiz com muito carinho, gente. Sério, eu fiz com muito amor e carinho. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que o primeiro aninho do João Miguel eu fiz uma festona pra ele. O segundo aninho eu fiz uma festona. Só que no segundo aninho dele eu me decepcionei muito. 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 Só que quem assistiu o vídeo falando sobre a festa vai entender o que eu falei. Porque eu convidei 100 pessoas e foi 25 pessoas. E depois desse ano eu prometi pra mim mesma que eu não iria mais fazer uma festa grande. Só se um dia eu sentisse vontade mesmo. Então, assim, de três anos eu não fiz festa grande. De três anos, na verdade, foi só eu, meu pai, o Wellington e o João Miguel e minha mãe. Porque era pandemia. Então, foi só a gente. Tem tudo aqui no canal também. O de quatro anos foi só os avós dele. Né? Meu pai e minha mãe. A mãe do Wellington, o padrasto do Wellington. E de quatro anos. De cinco anos no ano passado também. E assim, gente, eu me sinto melhor, sabe? Eu me sinto mais feliz fazendo uma festinha somente pro João Miguel, né? Como se fosse pra ele e com as pessoas mais próximas dele, que somos nós, né? Então, eu me sinto mais feliz assim. Mas, isso não tira de mim a alegria em preparar uma festa, em ter preparativos, em fazer caixinhas, em fazer lembrancinha. Porque eu amo fazer isso, gente. Só que eu não faço mais porque é só, gente, né? A única coisa que tem é a decoração. Não sei como vai ser esse ano, mas o que tiver eu vou gravar aqui também. Porque eu gosto de compartilhar com vocês. Mas, principalmente, eu gosto de guardar de recordação. Eu amo assistir de um aninho, dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos, cinco aninhos. Eu amo demais. E é isso. Vamos lá. Ó. Escolhi aqui algo que o João Miguel gosta. Que é esse biscoitinho. Não é um biscoitinho, né? É como se fosse o quê? É um... Uma torcida, mas de outra marca, né? Então, eu escolhi de dois sabores. Esse aqui é de bisco e esse aqui é de churrasco. E aí, eu comprei, né? 16 desse. Hoje, eu fui em uma lojinha, gente, que o Doritos estava muito em conta. Só que aí, eu já tinha comprado esse daqui ontem. Então, vai ficar esse, né? Então, eu comprei esse daqui. Vai em um em cada sacolinha. Outra coisa que o João Miguel é apaixonado, gente. E eu estava em dúvida entre isso daqui e o suquinho. Só que o suquinho que tinha lá, eu não sei se era bom, porque eu nunca tinha comprado. Então, eu preferi comprar esse daqui, porque esse talaquinho aqui eu sei que é gostoso e o João Miguel gosta. Então, comprei esse daqui. Então, já temos aqui duas coisinhas. É como se fosse um lanchinho mesmo, né, gente? Não é um saquinho de surpresa convencional. Outra coisinha que eu comprei foi a fine, gente. Olha, esses mini fine aqui. Só que quando eu cheguei em casa, né? O que eu vi? Eu vi que é azedinho. Tem criança que deve gostar, gente. Não sei. Mas, fazer o quê? Tá escrito aqui, fine azedinho. Tudo bem, gente. O que importa é a intenção, né? Então, eu comprei duas caixinhas, ó. Eu não vou falando o preço, gente. Não sei. Eu acho que esse daqui, esse daqui eu tenho o preço aqui. Então, os fine foi R$10,40 cada caixinha dessa. E cada caixinha, se eu não me engano, vem R$12. Então, eu comprei duas, porque eu preciso fazer R$16, né? A sacolinha, 10 sacolinhas saiu R$9,90. 10 sacolinhas. Esse daqui, eu me lembro que foi R$1,50 e pouco. Ai, gente, não lembro. Foi R$1, pouquinho esse daqui. E esse daqui foi R$1,99, tá? E aí, a última. Então, vamos lá. Tem esse daqui, esse daqui. Um desse daqui dentro de cada sacolinha. Ó o papel aqui. E comprei esses chocolatinhos aqui, ó. Colocando dois em cada sacolinha, tá? E esse chocolatinho foi R$15,90. Eu amo, gente. Amo esse tipo de chocolatinho. Que é o moranguete, né? Da nossa época. Quem tem minha idade, né? E é isso, gente. É isso daqui que eu vou colocar dentro da sacolinha. Eu iria amar receber uma sacolinha dessa. Mesmo eu não sendo criança, porque eu também gosto de tudo que tem aqui. E eu espero que os amiguinhos dele gostem, né? E também tem tudo que o João Miguel gosta. A única coisa que ele não vai gostar é desse azeidinho aqui. Mas eu tô aqui pra isso, né? Eu ajudo ele a comer. Então, vamos lá, gente. Eu vou montar. Tô colocando bem organizadinho aqui dentro. Vou abaixar um pouquinho a câmera pra vocês verem. Mas bem pouquinho, né? Senão não dá pra ver. Ó. Tô colocando primeiro o bisnete. Esse é o nome, gente. Ó. E aí eu dobro ele assim, ó. Porque senão depois não dá pra fechar. Coloco o todinho primeiro. Todinho assim, gente. Modo de dizer, né? Aí eu coloco esse daqui atrás do todinho. Coloco esse daqui. E dois chocolatinhos. Coloco variado. Vou mostrar pra vocês como que fica aqui dentro, ó. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Tudo variadinho ali. E aí, gente. Eu fecho bem minha rostadinha assim, ó. Ai, gente. Que fofura. Eu amo fazer isso, viu? Eu amo. Pega o gatinho aqui, né? O gatinho. E aí, eu grampeio ele aqui, gente. Deixa eu tentar virar pra vocês. Grampeio ele aqui. E aí, eu faço mais dois grampinhos aqui. Porque como é alimento, né? Eu gosto de deixar fechadinho. E é isso, gente. Ó. Esse é o saquinho surpresa. Que o João Miguel vai dar pro João Miguel dele na escola. E aí, eu tô colocando aqui. O que vocês acham, gente? Ai, meu Deus. Tô muito animada. Muito animada. Tô feliz que ele vai se comemorar amanhã. Feliz da vida. Ai, ai. E é isso, gente. Vou continuar aqui. E assim é o vídeo, tá? Já mostrei pra vocês como é que faz essa colinha. Mostrei o que que eu vou colocar agora. Só vamos montar mesmo. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar. E prontinho, pessoal, olha que lindo, ai meu Deus, como eu amo ver isso, eu amo demais, 16 sacolinhas prontas, ó, tem outra aqui, tudo prontinho, e ainda sobrou aqui, ó, gente, bastante chocolate, e sobrou o Fini também, ó, bastante, e aí aqui, tá o presentinho, né, que eu vou dar um pro Jô, é uma lembrancinha, na verdade, né, gente, o presente do João Miguel eu vou dar no dia do aniversário dele, aí eu comprei um presentinho aqui, um pra ele, um pro amiguinho dele, é carrinho, ó, é um carrinho, um diferente do outro, vou embrulhar aqui também, e é isso, pessoal, o que vocês acharam? Que saudade que eu tava de gravar vídeo assim, não sei se vai ter algum outro vídeo de preparativos pra comemoração dele, do aniversário dele aqui em casa, gente, porque eu não planejei nada ainda, não pensei em nada, o aniversário dele é sábado, mas como eu falei, acho que em outro vídeo, sábado o Elton vai estar trabalhando, então eu não faria mesmo, então eu ainda vou ver o dia, e o que eu fizer eu vou gravar aqui pra vocês, tá bom? Porque eu amo guardar de recordação, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que sirva de inspiração pra vocês, se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e comentar aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!